O que é isso? Na paz, na moral, na humilde, busco só sabedoria Na perna todo dia, espelho em você Corro junto com você, vivo junto com você Faço tudo por você, seguindo em frente com fé e atenção Eu continuo na missão, continuo por você e por mim Porque quando a casa cai, não dá pra traquejar Que era um guerreiro, tá ligado que um guerreiro é assim O tempo passa e um dia a gente aprende Hoje eu sei realmente o que faz a minha mente Eu vi o tempo passar, pouca coisa muda Não tô nem um caminho diferente Tô pra gente equivocada, faz o uso da palavra Falam, 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 o tempo depois não tem nada a dizer Mas eu tenho o santo forte, é incrível, minha sorte Agradeço todo mundo encontrando você E o tempo é rei, e a vida é uma lição E um dia a gente cresce, conhece nossa essência E ganha experiência E a prática é raiz, então cria a consciência Tem gente que reclama da vida O tempo todo mais além da vida É que dito o fim do jogo eu vi de perto Que ninguém é capaz de fugir Eu conheci o próprio louco na pele De um cordeiro, infelizmente Eu já sei que tá ligado o tempo inteiro Ligado nos piloto e também nos bagunceiro E a gente se pergunta por que a vida é assim É difícil pra você e é difícil pra mim Eu não sou o senhor do tempo, mas eu sei que vai chover Eu tenho a habilidade pra fazer isso Se girar em melodia, eu vou viver em filosofia A paz na hora, eu te busco só sabedoria Aprender em filosofia, espelho remecer Sou o que quer nascer, vivo junto com você Faço tudo por você Eu vendo o recinto do louco hoje Só na brisa, viver pra cima, ainda tô nem a gente E dá É muito fácil o que a gente aprende Pois eu sei realmente o que faz a minha mente Eu vi o tempo passar e tanta coisa mudar Só tomei um caminho diferente Tanta gente equivocada, faz mal uso da palavra Fala, fala, tem muito mais, não tem nada a dizer Mas eu tenho o santo fã, é incrível minha sã Agradeço todo o tempo ter sentado você Bem que o bom astral vai dominar o mundo Eu já briguei com a vida Hoje eu vivo bem com todo mundo Aê Uma moral Tchau de grau Vivendo nesse mundo Eu vou hoje só na brisa Viver pra ser melhor Também é o jeito de levar a vida Salve, salve a toda a família Charlie Brown Salve, salve a toda a família Charlie Brown Salve, salve, chorão Salve, salve, champião Salve, 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 chico Yeah Vamos lá.